Eu queria ser a toalha que enxuga o teu corpo Eu queria ser o cordão aí grudado em seu pescoço Com você tô feliz tô sofrendo Tudo ao mesmo tempo, ninguém entende, mas eu entendo Se alguém me perguntar por que que eu tô na sua É que eu não resista, esse seu para, para, continua É que eu me apaixonei no seu amor de lua É um tira, não tira, a roupa acaba sempre nua Receba com carinho meu irmão, filha e paraújo uma salva de barra Eu queria ser a toalha que enxuga o seu corpo Eu queria ser o cordão aí grudado em seu pescoço Com você tô feliz tô sofrendo Tudo ao mesmo tempo, ninguém entende, mas eu entendo Se alguém me perguntar por que que eu tô na sua É que eu não resista, esse seu para, para, continua É que eu me apaixonei no seu amor de lua E a roupa acaba sempre nua Eu de paz Felipe Araújo Valeu meu irmão Olha o meu Valeu Obrigado.